Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Eu espero que vocês já estejam aí organizados em seu material, né? Para termos mais um momento aí de muito aprendizado, nosso primeiro momento, certo? Nossos queridos e amados quartos anos, é que a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mitch e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o crescimento urbano no Brasil, como é que isso aconteceu. A gente viu durante as outras aulas que o Brasil era um país totalmente rural e, de repente, começou a se desenvolver, a criar vilas, a se desenvolver em cidades também e a gente vai ver como foi que isso aconteceu. Mas, para começar, é importante que nós entendamos o que seria migração, emigração e imigração. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é migração? O que é imigração? O que é imigração? Nós vemos aqui, a partir dessas palavras, o que vai alterar ela é a presença do E, do I ou a não presença, né? A ausência das duas letras aí nessa palavra, mas que vai mudar completamente o significado aí dessa palavra. É importante que a gente entenda o significado disso. Eu já comecei a falar sobre isso em outras aulas e a gente vai aprofundar hoje mais um pouquinho, certo? Então, primeiro, é importante que a gente entenda que migração, emigração e imigração não são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Como assim? A migração, ela seria a movimentação de um povo, de um grande número de pessoas para um país diferente ou a uma região diferente dentro desse mesmo país. Geralmente vai ser motivada pelo quê? Por questões políticas ou questões econômicas. Então, o movimento desse povo de um país para outro ou de uma região para outra dentro de um único país, dentro de um próprio país aí, vai ser chamado de migração. Esse movimento. Já no caso da imigração, é um movimento de chegada em um país de estrangeiros e esses vão ser chamados de imigrantes, né? Então, a vinda de pessoas para o nosso país, por exemplo, como aconteceu naquele período, né? Vai ser chamado de imigração. E já em migração seria o quê? O movimento inverso, que seria a saída do seu país ou da sua região de origem para outra região ou para outro país. Os imigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem, certo? E aí a gente observa essa tela, é o quadro de Angiolo Tomasi, né? De 1896, onde a gente vai ver aqui, né? Ele está retratando a partida dos imigrantes da Itália. Então, essa saída dessas pessoas do seu país de origem para outro país, né? No caso, eles estão aí partindo, né? Eles vão sair aí da Itália, a gente chama de quê? De imigração. Quando eles entram ao Brasil, a gente vai chamar de imigrantes, né? Houve uma imigração, é a entrada de estrangeiros no nosso país. O quadro original faz parte da coleção da Galeria Nazionale de Arte Moderna em Roma, certo? Mas esse quadro, ele mostra muito bem aí como é que foi essa partida dos italianos. O Brasil é um país de imigrantes. Ele é um país de imigrantes, sim, e é por isso que o Brasil é um país multicultural, discigenado, né? A mistura aí de raças, de etnias, né? Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo, né? Desde o início, o Brasil primeiro, ele foi encontrado, né? A gente não vai usar descoberto porque aqui já tinham-se as populações indígenas, mas já vieram, nesse caso, pessoas de outro país, então já recebeu imigrantes aí. Aí, durante o processo de colonização, isso aumentou mais ainda, né? Foi, por exemplo, quando dividiu as capitânias hereditárias, trouxeram os donatários aí, alguns vieram, outros não vieram, né? Para o Brasil, para cada um dirigir sua capitania, eles são imigrantes. Com isso, também vieram outras pessoas para trabalhar, por exemplo, nos cafizais, para também investir aí na exploração do ouro, e assim, durante esse período de colonização, o Brasil foi recebendo pessoas de outros países, que são chamados de imigrantes, para que pudesse ser o quê? povoado. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo aconteciam de forma espontânea, certo? No início da colonização, né? Foi naquela época em que o Brasil foi dividido em capitães hereditários, essas pessoas vinham de forma, tipo, com vontade própria, né? Vamos dizer assim, de forma espontânea. E aí, a gente tem aqui um resumo do que aconteceu. Houve o descobrimento das Américas, né? O Cristóvão Colombo aí. E depois, Portugal, querendo descobrir terras novas, né? Acredita-se que foi isso. Outros acreditam que foi por um engano que ele estava tentando descobrir uma rota até as Índias, né? Então, não se sabe ao certo como isso aconteceu. Houve aí a descoberta aí, a descoberta, não, o encontro, né? Do Brasil. E, com isso, começaram a surgir as imigrações espontâneas. As pessoas começaram a vir para o Brasil de forma espontânea, tentando conhecer esse novo mundo, tentando ver o que esse novo mundo teria aí a oferecer. E o objetivo era qual, então? A exploração do novo mundo, né? Tentar retirar as riquezas aqui do Brasil. No século XVIII, houve a ameaça das invasões espanholas, e, com isso, o Portugal ficou com medo, né? De perder o seu território, a coroa portuguesa, então, incentivou aí a imigração, que era o povoamento do Brasil, né? Afim de que combatessem qualquer prática que houvesse aí relacionada a invasões. De uma forma de ocupação, ao mesmo tempo que iria ocupar o Brasil, né? Povoar o Brasil aí, haveria também a proteção do território brasileiro. Durante o período colonial, a coroa portuguesa, então, incentivava essa imigração e oferecia a viagem de forma gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos, terras para milhares de portugueses. Era uma forma de incentivar a ida, né? A saída, nesse caso, dessas pessoas de Portugal para o Brasil. Então, eles emigraram para o Brasil, né? E, assim, se tornaram os imigrantes do Brasil, porque eles estavam entrando em nosso território, certo? A saída deles de Portugal chama-se imigração. A entrada deles no Brasil, imigração, certo? Então, houve um movimento migratório. Outro fluxo migratório que se iniciou no período colonial foi a migração forçada. Que migração forçada foi essa? Foi dos negros africanos, né? Então, inicialmente, lá no início da colonização, ocorria a imigração. Migração, né? Ou imigração que era a entrada também de forma espontânea. E, posteriormente, houve essa migração de forma forçada, né? Onde se traficavam esses negros africanos para servirem de mão de obra escrava aqui no Brasil e fazer com que houvesse desenvolvimento da economia da nossa colônia. Da colônia, né? Na época. Estima-se que 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Obviamente, foi de forma forçada, né? Desses 4,8 milhões, eles chegaram vivos em nosso país. E outros morreram aí durante o trajeto. Com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, no fim do tráfico negrego, lá em 1850, houve a abolição da escravatura em 1888. O que aconteceu? Vai haver, neste caso, a intensificação da imigração no Brasil, porque se necessitava de mão de obra, já que deveria ser substituída, né? A mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada e que fosse também barata, né? E, ao mesmo tempo, porque eles tivessem domínio aí nas técnicas de produção agrícola e manufatureira da Europa. Foi aí que houve a intensificação da imigração no Brasil. Há 100 grandes levas de imigrantes que entraram no Brasil durante, né? De 1850 e 1934, tiveram grande influência no desenvolvimento social e econômico e social do país, né? Até mesmo na cultura aí. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, a gente vai estudar agora, foram os portugueses, né? Foram os primeiros aí a entrarem no Brasil lá no final do século XIX, em virtude das difíceis condições econômicas de Portugal. Muitos portugueses acabaram vindo para o Brasil à procura de melhores condições de vida, se espalharam em diversas regiões, como principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os portugueses que vieram primeiro ao Brasil. Lá no início do encontro do Brasil, eles se intensificaram, né? Em relação à imigração aí no final do século XIX, por conta das condições econômicas que Portugal estava passando na época. Assim aconteceu também com os alemães, né? A imigração alemã no Brasil começou a partir de 1824, se estendeu ao longo do século XX, e a maioria dos imigrantes alemães se fixaram aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e eles se especializaram na produção de policulturas alimentícias, né? A gente viu que no início da colonização haviam monoculturas, né? Que era a plantação de um único tipo de cultura, como aconteceu no período aí da cana-de-açúcar, como aconteceu no período do café também no Brasil, né? E aqui nós já tínhamos já policulturas alimentícias, vários tipos de culturas, né? Que eram aí cultivadas aí, vários tipos de plantas que serviam para alimentação e seriam cultivadas no Brasil. Os italianos, eles também vieram ao Brasil, né? Eles imigraram. A imigração deles ficou mais consistente a partir de 1870, que foi quando a Itália passava por conflitos internos, e foi bastante importante para o Brasil, já que substituíram a mão de obra escrava nas fazendas de café pelas técnicas, né? Utilizadas aí pelos italianos, que foram fundamentais para a instalação aí das primeiras indústrias no país, né? A maior parte dos migrantes italianos fixaram aí em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente percebe até aqui, né? Tanto os alemães, né? Como os italianos, como os portugueses, eles saíam do seu país de origem, não de forma aleatória, né? Mas procurando melhores condições de vida, onde eles estariam passando por situações difíceis em relação à economia ou à política, né? Então, a economia e a política são coisas, né? São critérios, vamos dizer assim, que são levados em consideração em consideração para que se saia do seu país de origem em busca aí de melhores condições de vida em outro país, como aconteceu com esses habitantes, né? Desses países aí, ao virem ao Brasil, né? Ao emigrarem aqui para o Brasil. Os espanhóis também, os espanhóis vieram aí para o Brasil, né? Foram imigrantes, chegaram aqui, vieram para o país em maior número lá no final do século XIX, fixaram-se principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os sírios e libaneses também vieram para o Brasil, começaram a chegar ao Brasil lá no final do século XIX, motivados pelas dificuldades enfrentadas por eles nos seus países de origem, fixaram-se em São Paulo, Pará, Amazonas, Acre e no Ceará. E desenvolveram principalmente atividades comerciais. E aí nós temos também os japoneses que chegaram em maior número a partir de 1908, quando o Japão sofria com um sério problema econômico e grande parte da população passava por homem, né? E eles se concentraram principalmente aí em São Paulo, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, onde desenvolveram atividades agropecuárias. Foram responsáveis pela implantação de novas técnicas de cultivo e produção no país. Então, vocês viram até aqui, né? Que vieram imigrantes de várias localidades, de vários países vieram para o Brasil. E vieram ao Brasil incentivados, né? Na busca de melhores condições de vida, uma vez que eles passavam por problemas, situações aí econômicas ou políticas, né? E eles viam no Brasil uma possibilidade aí de crescimento. E com isso, com a vinda desses imigrantes do Brasil, o que aconteceu? Houve um grande crescimento demográfico, né? Lá nas primeiras décadas do século XX, uma vez que isso tudo aconteceu lá no século XIX. Os governos brasileiros, eles passaram a dificultar a vinda de imigrantes. Por quê, gente? Porque estava aumentando, né? E estava crescendo demais a população do Brasil, né? Houve um grande crescimento demográfico. E eles tinham que ter um controle com isso. Por quê? Porque poderia haver uma escassez de trabalho, de emprego e, assim, aumentar a pobreza no Brasil, né? Naquele período. Então, eles tiveram que dificultar essa vinda dos imigrantes visando ao não comprometimento aí da oferta de emprego para a população que já vivia no Brasil, certo? Para se ter uma ideia, a Constituição de 1937 previa um sistema de cotas de imigrantes que só eram aceitos 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade nos últimos 50 anos. E o que limitou drasticamente o acesso dos imigrantes ao país. Era uma forma de controle aí do crescimento demográfico, né? Os que vieram para o Brasil. Até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros vieram aí ao Brasil. Aí nós temos aqui as estatísticas, né? De entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1953, né? Aí nós temos a quantidade de italianos, né? Que é superior à de outras nações. 1.565.835 italianos. Portugueses, 1.470.687 portugueses vieram para o Brasil. Isso no período de 1870 a 1953. Diversos outros países, né? Como os países sírios, libaneses, 674.318. Espanhóis, 644.469. Alemães, 210.825 alemães. Japoneses, 190.282. Russos, 118.624. Totalizando aí 4.875.040, né? Pessoas aí que vieram para o Brasil, se tornando os novos brasileiros. E o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês façam aí um estudo, né? Uma pesquisa sobre a imigração e vocês vão fazer um registro. E aí eu trouxe para vocês um roteiro de registro sobre a imigração que vocês deverão utilizar. Que roteiro? Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão buscar aí quais os motivos que fizeram os imigrantes escolherem o Brasil. Porque tem outras nações, tem outros países. Por que que eles escolheram aí o Brasil para morar? E qual o período de maior imigração houve aí no Brasil? Quais os continentes de onde os imigrantes saíram? Nós estudamos aí sobre alguns países que vieram... Países não, perdão. De pessoas, esses países aí que vieram para o Brasil. Os países de origem deles ficam... Ficam em que continente, né? Aí vocês vão analisar em que continente fica Portugal, Alemanha, a Síria, né? A Itália, dentre os outros países, o Japão, dentre os outros países que a gente estudou, certo? E de qual nação veio a maior parte dos imigrantes neste período? Eu apresentei um gráfico para vocês aí no início. Eu acredito que deu para vocês observarem bem, né? Analisarem aí. E já, com certeza, sabem qual foi a nação, né? E depois que vocês fizerem a pesquisa de vocês, vocês vão registrar no caderno de vocês o resultado da pesquisa de vocês com base aí nesse roteiro, certo? E eu trouxe para vocês aqui um vídeo sobre a formação do povo brasileiro onde a gente vai aprender um pouquinho mais. Vamos assistir? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Akenacademy Brasil. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena, e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias. Mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que, inclusive, fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! As bases aí, a população indígena, que é a população que já estava aqui no Brasil, os portugueses que vieram depois com o encontro desse território e também os povos africanos, que foi quando trouxeram os negros africanos para serem escravizados no Brasil. Onde a imigração dos portugueses aconteceu de forma espontânea e já, no caso da imigração dos africanos, aconteceu aí de forma forçada. Uma vez que eles foram forçados a virem ao Brasil trabalharem de forma escrava, certo? E aí, o que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos o que seria migração, imigração e emigração, onde migração seria os movimentos que acontecem aí, a movimentação de um povo, ou pode ser de um grande número de pessoas, para um país diferente ou a uma região diferente, dentro desse mesmo país ou também pode ser para outro país, né? E geralmente vai ser motivada por razões políticas e econômicas. Então, esse movimento de entrada e saída vai ser chamado de imigração. Já a imigração vai ser o movimento de chegada dessas pessoas ao país estrangeiro, né? E eles vão ser chamados de imigrantes. Foi o que aconteceu com quem? Com os povos vindos da Alemanha, da Síria, né? Do Japão, da Itália, Portugal, África. Eles são imigrantes, eles chegaram ao Brasil. E a saída de um povo, né? De um país ou de uma região de origem, né? Vai ser chamado aí de emigração. Então, como é, certo? E vão ser chamados, esses povos, né? Essas pessoas vão ser chamadas aí de imigrantes, né? Que são aquelas pessoas que deixam o seu local de origem, certo? Então, a saída das pessoas do seu local de origem, emigração. A entrada de pessoas em outros países vai ser chamada aí de imigração. E o movimento de entrada e saída de pessoas de países, né? Entre países ou regiões, aí vai ser chamada de imigração, movimento imigratório, certo? E a gente viu também que a população no Brasil, ela foi formada, né? Por diferentes povos aí, vindos de diferentes países. E essa imigração, ela ficou mais forte lá no século XIX, onde essas pessoas saíram do seu local de origem em busca de melhores condições de vida. Geralmente, o país estava passando por uma crise econômica, né? Ou pode ser também por conta de uma crise política. E aí, essas pessoas saíram de lá em busca de melhores condições de vida. Vimos também que Portugal incentivou, naquele período, né? Com medo aí das invasões espanholas, acabou por incentivar essas pessoas de Portugal, né? Seus habitantes a virem ao Brasil, né? Em busca não somente de fazer com que se tivesse uma população aqui, né? Mas também como uma forma de proteção do seu território. E assim, eles incentivavam, através da própria viagem, que era gratuita, eles davam gados, cavalos, né? Uma forma aí de alimentos também, uma forma de incentivar a vinda deles ao Brasil, né? Que iria, neste caso, povoar o país e, ao mesmo tempo, proteger o território. Nós vimos também aí o último vídeo, né? Que vai falar sobre a formação da população brasileira, onde essa população é formada por povos de diferentes nações. E, com isso, o Brasil, ele é um país multicultural. Ele é um país de misturas, né? Onde a gente tem o branco, tem o negro, tem o pardo. E culturas diversas, né? Era um país que não era pra ser racista, por ele ser um país discigenado, um país multicultural, né? Mas, infelizmente, ainda, embora ele seja esse país multicultural, a gente tem um racismo muito forte, muito presente ainda na nossa nação, que precisa ser combatida, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês vão pegar lá o seu percurso pedagógico, vão ler direitinho as orientações que foram dadas aí pelo seu professor ou pela sua professora. Realizar as atividades com muito cuidado, com muito capricho, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, né? E, sentiu qualquer dúvida, quer assistir essa aula novamente? Vocês podem ir lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, que vai estar lá na nossa playlist do quarto ano, o ano leitivo 2021. Não somente essas aulas, mas as outras aulas também. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, até que vocês possam aí aprender o máximo possível, né? Guardar, armazenar o máximo de conhecimento possível. E não fique só aqui, não, né? Vocês também podem estar aí pesquisando. Mas, se mesmo assim vocês sentirem qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo, que não foi respondida aí a partir dessa aula ou através das suas pesquisas, vocês podem estar fazendo as anotações aí no caderno de vocês e levar às escolas de vocês, né? Num momento presencial, para que vocês possam estar tirando essas dúvidas com o seu professor, com a sua professora, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E, daqui a pouquinho, a gente se encontra no nosso segundo momento, certo? Tchau, tchau. E até já. Tchau.